O outro tá rio primeiro, vou bagar uma, tá rio. Nossa! Uh! Que desgraça! Tem aqui, por aí. Tem aqui, tem aqui. Tá. Vou guardar, mano. CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins. Com o cupom DOG, você ganha 35% de bônus, depositando por cartão de crédito, boleto, skins ou qualquer outro método. Além disso, utilizando o cupom DOG, você pode participar de diversos sorteios que eu faço aqui no canal, incluindo o sorteio mensal, que é de uma ba... Mano, acabei de lembrar que não é baioneta coisa nenhuma, agora é uma M9 baioneta Tiger Tooth com float 0.006. Sorteio desse tipo, você só encontra aqui no canal, então utiliza o cupom DOG. M9 baioneta Tiger Tooth com o cupom DOG.net, 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 o cupom DOG E aí Vou colocar no meio Vamos abrir a parcela, acho Olha o André ta perigoso Eu vou abrir com o Josh Do Drake e Josh Mano que porra de smoke Fudeu 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 Nossa que dificil Meio tempo Falasio Eu pino muito De MP9 Eu sou frito Aí ó Que frito do caralho Boa Pega aqui Boa Tem mais um Boa Ah meu deus Olha o tiro que eu errei mano Olha o palácio Vem aqui mais não Tira Caverna Os outros estavam tudo meio Deixa eu vim Tira a cara da Vai Pode tirar nesse smoke Tem Tem mais um Passou aqui já Cabecinha Cabeça Não Boa Boa beleza 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 Boa Que isso Tem caverna Ah foi mal Tem dois ratos Amarelo 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 Vou baitar aqui 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 Felipe Eu tenho aquela Se quiser Tá aqui Tá aqui Tá lá Tá lá Tá lá Só que se você morrer Felipe ele planta Nossa Lua Espera ai Vinte e seis Vinte e seis Ah comeu 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 caralho Comeu caralho Porra é essa vei O outro tava pro van fora Tirei só vinte e seis desse Flicat Caralho Muito viado Vamos pegar uma Vamos ver outra meia Nossa ai Passou Moscou Passou Moscou Não falou Tem B Tem B E é B Tem os dois B Já ta em mercado Comer mercado Tem o menos cinquenta Tem o mercado ai O outro ta bem mercado ai Menos cinquenta Boa Que isso Bruta eu primeiro Vou bagar uma Nossa Uuuu Que desgraça O cachorro Se é vendedor mano tipo assim Você coleciona mesmo Mano eu coleciono Eu sou youtuber também Se você puder me se inscrever No meu canal viado Cachorro 37 Coloca no youtube ai Pode crer Coloca também depois Felipe ele polex Vocês dois ai né Para te crer Isso mano A gente grava junto Sempre É uma da hora Merdão Aqui é menos cinquenta Um Ai Sem coliche Nossa Sem coliche Sem coliche A foda Vem Tchuu Avançado pra ver Como ai Felipe Tô preso aqui na Tô cercado aqui no palácio Tô chegando Liga Tem cabechei E Tô Atei Vem Felipe Tem cabechei Tem cabechei Tem cabechei Tem cabechei E O Obrigado Felipe Ah, mano, mais dois e meia. Tinha um marcando em frente, mano. Passou dois pra esquerda. Mais um, mais um, mais um. Nice, Felipe. Caceta, jogando. Nossa, tem um cara... Ele sabe que tem luz aqui, eu vou rotacionar. Não morria. Mano nas suas costas, colegas. Ai, tá aqui no limpo, guys. Passou um banana, passou dois. Nossa, o resto aqui, o resto aqui, o resto aqui. Nossa! Relaxa, eu já peguei, peguei, peguei. Outro aí? Não. Deu spray do nada? Tá aqui. Ai, tá aqui, esse de AK. Banana, banana. Ai. 10 de vida. Felipe, você não pode ficar fechado quando você tá... Pelo tempo. Ele subiu, eu acho. Nossa, eu subi. Oh, eu subi. Peguei. Essa tá boa agora. Tem CP. É na China. Peguei. Boa, mais um. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Boa, colex. Não, já me comi aqui. Já era. Desculpa. Peguei. Peguei. Eu baguei. Ah, ele abriu. Ah, eu vou pegar... Areia aí, Nicky. Areia, 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 areia. Tô desbocado, mano. Tem o cara da banana me marcando. Tô. Dois aqui. Segura, segura, segura. Areia aí, bomb. É. Nosssss. Muito perto, pode. Eu peguei um. Eu peguei um aqui. É, cara. Areia, alpe. Areia, alpe. Areia, alpe. Areia, alpe. Só com a areia. Só com a areia. Smokei a areia. Espera, já. Ele deve estar aqui. Era da B. Eu peguei uma fake B. Coloca uma toda B. Boa, Paulo. Boa, Paulo. Eu estou derrubando a smoke Eu tomei Tomei Ct Ah não Mata Nossa Eu quase entreguei um round Ele é bom Eu quase entreguei Quase entreguei Areia Areia Mesmo caso, só para ele ficar em choque Eu peguei o Xuxi de Andrade Eu também te amo Cachão Sério? Artur, Artur, a biblioteca Que noooosh Nossa Bora, para, para Será que é um Xuxi Unip Linda Vou pegar o Xuxi Mais um meio Vamos guardar Correu a new bait Moleque, menos um bait Correu Abre Abre Morri Adeus Caralho Nossa Bandei Não Não Ah mano Não Não, mais ou menos Não, não Dei mal mesmo Xuxi 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 Não Já ta construção Vão guardar Mano Ai, tá peit, tá peit, tá peit, tá peit, tá peit, tá peit, morri Peguei, tá peit, quanto que pariu, velho Ah, dois vintos da B, com o outro costa, com o outro costa, com o outro costa. Mais um, Felipe, mais um lá, Felipe, mais um lá. Calma, Felipe, eu vou te ajudar, calma, calma. Último costa. Eu não vou também ainda. Um tapete, um pulando e me matou, vai sair campanato. Entrou meio. Um nip, um nip. Tão suja também. Tá só nip. C4, não. Tem um nip, real. Vai na calma. Mano, apareceu um só. Só joga na calma, a gente tá chegando lá. Ele é muito bom, mano. Você viu a bala que ele me deu, velho? Vem. Como que você deu? Como que você deu? Ha! 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 Tem que bater pra mim aqui, velho. Caiu? Caiu? Caiu. 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 Que bela bang é essa, mano! Peguei um. Peguei um 4 ó. Roxo. Peguei um tapete. Mais um. Ah, quem é cumpítulo da vida? lipo pro xabula. Ah, e nem era pra mim essa bala. Pergico o xabula. Caí lá, zzzzzz Só um, pra só Tira cara aí, atira cara aí Banguei uma lá Tinha uma lá Tinha uma maluca ali, que tava atacando uma maluca na esquerdinha Alpi, inimigo Alpi, inimigo Ah mano, vai estar na vantagem, véi Porra, Felipe Passou sem mais nada, rapaziada Tira cara Piscina Piscina Pode passar pela campanada Não comeu, véi Menos 80, tio E a marotou pra porra Tinha 3D Tinha 3D Calma aí, calma aí, guys Menos 90, menos 92 Menos 90, menos 92 Tinha 3D O outro também tá mais 90, moleque Felipe, vai ser pra sua, tá? Volta a minha volta, a minha volta Seu 4 chucha, galera, agora calma um pouco, véi Tenha atenção Cinco, quatro nip, viu? Cinco, quatro nip Felipe, apressa aí Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele é bom Boa Ah mano Ele é 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 A Ele é Tudo 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 Acalma, Felipe Eu vou morrer vedo Priso aqui Estou indo Melhor abrir, Felipe Vai pegar um kill Senhor Felipe Eu vi Eu est need Você chegou no caixão 3x1, 3x1 Ele tá vendo nem esboqueio, Augusto Aê, porra Pô, Augustinho, jogou muito, viado Parabéns, chama a sua Cara, usa um hack pra empatar, viado Na moral, rapaziada, vou deixar o perfil dele aí no comentário fixado Quero ver geral denunciando, mano Denuncia sem parar, velho Nunca viu o cara usar um hack pra empatar Aê, porra Aê, porra